Nós iniciamos essa edição do Jornal da Record com o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O processo pode levar à cassação do presidente. A repórter Cristina Lemos acompanha o julgamento desde o início. Boa noite, Cristina. O relator desse processo, desse julgamento, o ministro Herman Benjamin, já falou por 30 minutos, mas não chegou, Cristina, efetivamente ao mérito do relatório dele, ao voto dele, e agora foi interrompido por outros ministros, é isso? Boa noite para você. Boa noite, Adriana, Celso, boa noite a todos. Momento histórico aqui do Tribunal Superior Eleitoral que decide pela primeira vez em sua existência sobre a cassação de uma chapa presidencial com implicações diretas sobre o mandato do presidente Temer. Sim, o relator Herman Benjamin estava se pronunciando, foi interrompido pelo ministro Gilmar Mendes e também agora pelo ministro Luiz Fux. O relator estava se manifestando sobre duas questões preliminares muito importantes. apresentadas pela acusação e também pela defesa. A primeira delas é se os fatos advindos das delações do processo Odebrecht podem ser anexados ao caso aqui no TSE. E também se manifestações dos publicitários Mônica Amor e João Santana também podem ser agregados ao caso. A defesa naturalmente sustenta que absolutamente não e a acusação sustenta que sim, que o juiz pode considerar provas que tenham vindo depois da inicial desta ação porque seria absurdo ignorá-las. Muito bem, o ministro Herman Benjamin vai se manifestar sobre esta preliminar e sobre uma segunda, que diz o seguinte, o presidente Michel Temer tem o direito de ser julgado em separado, a separação da chapa Dilma Temer. E não precisa necessariamente ser condenado pelas imputações que serão aplicadas eventualmente à presidente afastada Dilma Rousseff. Naturalmente os advogados de Temer foram muito enfáticos neste ponto. Inclusive citaram o próprio presidente da corte, Gilmar Mendes, dizendo o seguinte, que é preciso provas muito robustas para afastar um presidente da república e que o princípio da indivisibilidade da chapa não é absoluto e pode sim ser modulado pelos ministros aqui do tribunal. O presidente e o Planalto consideram que tem uma boa chance de absolvição. Consideram que podem ter quatro dos sete votos dos ministros aqui do TSE. Continua o debate aqui na sessão, ainda nós ouviremos os votos de mais seis ministros depois de proferida a manifestação do relator. Vale lembrar que o voto do relator Herman Benjamin é dado como certo pela condenação, mas ele não deve ser seguido por outros quatro ministros. Portanto, nós continuamos acompanhando, pode haver um pedido de vistas a qualquer momento, o que adiaria a decisão, mas por enquanto segue a sessão e o julgamento vai até quinta-feira, não havendo nenhuma interrupção. Voltamos a qualquer momento com mais informações. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cristina. Ela segue acompanhando aí o teor da fala do ministro relator, votando nesse caso tão decisivo, mas nós vamos agora acompanhar com o repórter Eduardo Ribeiro os bastidores desse que é o julgamento mais importante da história do Tribunal Superior Eleitoral. Boa noite, Eduardo. Qual é o clima dessa sessão? É o clima de uma magnitude histórica, como disse você, Adriana, Celso, boa noite a todos, porque em pauta, em julgamento, está uma eleição democraticamente realizada em 2014. Estão mais de 105 milhões de votos válidos, que se a chapa for efetivamente caçada ao fim e ao cabo do julgamento, esses votos seriam anulados. Ou seja, lá dentro da sessão, de onde eu saí agora há pouco, o clima é de total certeza do silêncio e da concentração sobre a fala de cada um dos envolvidos. O ministro Herman Benjamin, que é o relator do processo, teve que demonstrar uma força física muito grande para trazer a sessão até aqui. Primeiro, porque ele está gripado há algumas semanas. Alguns falavam, inclusive, em pneumonia, o que ele negou mais cedo. Mas o que foi confirmado é que o ministro, poucos minutos antes de descer do gabinete dele para a sessão plenária, para o julgamento, ele tinha febre. E foi medicado para essa febre e fez boa parte das suas leituras com lenço nas mãos. Depois da declaração do voto dele, depois da discussão das preliminares, que são dúvidas ou reclamações processuais, que não tem a ver ainda com o mérito da acusação contra a chapa Dilma Temer, começará efetivamente o julgamento. É de se esperar que o presidente do tribunal, o ministro Gilmar Mendes, interrompa a sessão daqui a pouco e retome amanhã de manhã. E o jornalismo da Record continua acompanhando. De Brasília, Eduardo Ribeiro.